Educação em todos os sentidos. Oferecimento Rede de Ensino Faria Brito, Oficina da Criança. Educação em todos os sentidos. Hoje o assunto do boletim Educação em todos os sentidos da Rede de Ensino Faria Brito é malcriação. Quem responde a pergunta da nossa ouvinte Juliana Duleme é a psicopedagoga Luciana Galvão. Luciana, a Juliana pergunta, o meu filho de 3 anos grita e faz muita pirraça, como devo proceder? Juliana, por incrível que pareça, situação como essa com criança dessa faixa etária é um sinal de crescimento e é característica de uma fase em que a criança procura afirmar-se com sentimentos e vontades próprias. Apesar de ser difícil lidar com esse tipo de comportamento, pode tornar-se uma ótima oportunidade ajudar a criança a aprender a conviver com sentimentos como a frustração e a raiva e a desenvolver também a capacidade de um autocontrole. Nestes momentos, é necessário que os pais não tenham receio de dizer não. Tomem apenas o cuidado de não se perderem nas explicações sem fim. Cabe aos pais ensinar aos filhos que as birras não os farão mudar a sua opinião. Mas se mesmo assim não resolver, procure distraí-lo ou deixe por alguns minutos sem atenção. Quando a criança conseguir se controlar, felicite-a por ter optado pelo bom comportamento e procure falar com ela sobre alternativas de condutas mais eficazes que as birras. Aprender que tudo tem limites abre caminho para um convívio saudável com os outros e para uma boa integração na sociedade. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a rede de ensino Faria Brito pelo e-mail faleconosco.com.br ou então pela página do Facebook, facebook.com.br Até a próxima! Educação em todos os sentidos Educação em todos os sentidos Educação em todos os sentidos